Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês peças, coisas do meu guarda-roupa que eu tô mais amando, que eu tô mais usando. Vocês me deram a sugestão de compartilhar aqui com vocês e eu amei. Eu amo falar sobre moda. Eu acho que depois de beleza é um dos assuntos que eu mais gosto. É moda, beleza, comida. Vamos falar de comida também. Se vocês quiserem mais vídeos de comida, me contem aqui que eu estou fazendo muitas receitas nessa quarentena. Todas essas peças que eu vou mostrar aqui pra vocês são peças que eu tô amando e que eu sempre tento procurar pra comprar de novo, sabe? É muito engraçado porque a partir do momento que você vai se reconhecendo e vai gostando de determinadas peças, você vai sempre procurando as mesmas coisas pra comprar. Por mais que tenha, assim, detalhes, coisas diferentes. Tipo, ah, eu defini que eu amo usar macacão. Aí eu sempre vou procurar macacões que sejam diferentes, mas que sejam macacões porque eu estou gostando de usar macacão. E é muito importante isso, né? A gente perceber o que a gente realmente gosta de usar, perceber realmente que a gente se sente bem usando. Eu acho que eu tenho passado muito por esse processo de consumo mais consciente. Então, esse consumo consciente também tá me fazendo eu me conhecer melhor, sabe? Talvez seja o consumo consciente me ajuda a eu me conhecer melhor e eu me conhecer melhor ajuda a eu consumir mais consciente. Porque eu sei que aquelas coisas ali servem pra mim ou aquelas coisas ali não servem pra mim. É lógico que eu acho que a gente sempre tem que se permitir testar coisas novas e usar coisas novas. Porque é isso que acontece, né? Você nunca vai descobrir nada do que você gosta de novo. Mas também não adianta entulhar o seu armário com coisas, ó, porque você, ah, eu acho que é na moda. E você não se identifica nada com aquilo. Vamos começar então com a primeira peça, que é a roupa que eu estou agora aqui nesse momento. Na verdade, eu tô com duas peças que fazem parte das peças que eu mais uso. Eu vim mostrar pra vocês peças específicas, mas também mais categorias de modelo de peças, sabe? A primeira peça que eu pensei, assim, na hora de sentar aqui pra gravar esse vídeo foi essa blusa preta. E eu amo esse modelinho de gola alta, que não chega a ser aquela gola super alta que eu consigo usar em dias mais quentes. Porque ela tem essa manguinha, sabe? Então eu tenho essa preta, que é a minha favorita. Mas eu tenho uma branca e também tenho uma beijezinha. E eu amo esse modelo de blusa. Então a primeira coisa aqui desse vídeo é esse modelo de blusa, assim, de gola alta, mas manga curtinha. Eu acho que vai bem com todas as coisas que eu tenho. Não tem, assim, uma coisa até agora que eu tenha colocado... Não, tem uma saia que eu tenho. Que ela não vai bem com quase nenhuma blusa. Então ela não vai bem com essa blusa. Porque todo o resto do meu guarda-roupa combina com essas blusas que eu tenho de gola alta com manguinha. E a segunda peça que eu tô usando hoje, que tá aqui, ó, caindo o vídeo todo, é esse macacão. E na verdade eu tô aqui com ele pra falar pra vocês de um estilo que é usar macacão. Eu descobri que eu amo usar macacão. E eu tenho vários macacões hoje em dia dentro do meu armário. É uma peça que eu procuro pra comprar porque eu sei que me faz super bem. Eu me sinto super confortável em todas as estações. Mas eu tô com esse macacão aqui jeans, a gente tá começando o outono. E eu uso ele, por exemplo, com um suéterzinho por dentro. No verão eu uso ele com cropped, com uma sandalinha, uma rasteirinha. Fora que é super, super, super confortável. Você pode, assim, pegar esse look aqui que é super básico e vestir. Ou você pode criar muito em cima dele. Então o macacão pra mim é com certeza uma das peças, assim, que eu mais amo ter no meu guarda-roupa. E hoje em dia eu tenho bastante porque eu percebi isso. Teve uma época que tava super na moda macaquinho. E eu nunca me identifiquei com macaquinho. Porque eu não sei, eu não gosto muito de usar, por exemplo, shorts. Uma coisa que eu excluí do meu guarda-roupa é comprar shorts. Eu só compro shorts pra verão, pra praia e pra ficar em casa. Porque eu não gosto de sair na rua, tipo, montar um look com shorts. Nossa, eu tô queimando a minha língua porque daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um short. É... Eu tô falando de shorts, mas é porque eu tô pensando em short jeans. Mas, por exemplo, eu gosto de ter um short jeans dentro do armário pra poder ir pra praia. Que é o ocasião que eu vou. Já que a gente tá falando de short, vou mostrar aqui pra vocês, então, o modelo de short que eu encontrei. Que é o meu estilo, que eu gosto, que eu me sinto bem, que eu gosto no shopping, que eu uso pra ir em festa, enfim. Que se tem uma coisa que eu amo, que eu já comentei aqui com vocês, que eu tô, assim, louca, apaixonada, comprando muito. É couro. Ele tem esse modelinho, assim, que ele é mais franzidinho aqui na cintura. Você consegue, por exemplo, amarrar mais na cintura. Deixar ele mais larguinho aqui embaixo. E esse é um modelo que eu fiquei completamente apaixonada. Com certeza, se tivesse um desse modelo jeans, como é esse jeans, assim, mais molinho, eu compraria, sabe? Porque é um modelo de short que eu realmente gostei, que eu realmente me sinto muito bem usando. E que tinha tempo que eu não me sentia tão bem, assim, dentro de um short, sabe? Então, acho que não é o fato de usar short, como eu tava falando aqui. É mais o fato dos modelos de short. E eu tô contando aqui pra vocês justamente por isso. Porque, às vezes, você se fecha pra determinada coisa também. E que, de repente, é só um modelo que pode variar, que pode mudar. E aí, uma das peças que eu mais tenho comprado são peças calças larguinhas, sabe? Eu tenho muitas calças larguinhas que eu tenho amado, que eu uso com essas diferentes blusas, assim, né? De diferentes cores no mesmo modelo. Mas que, normalmente, eu sempre sou tão básica em cima. E aí, eu brinco nas partes de baixo com calças coloridas, com calças com estampa. Eu trouxe essa aqui, desse modelo, que parece uma toalha de mesa. Mas eu amo. Ela fez super sucesso lá no Instagram, vocês amaram. E ela é mais uma pantalonazinha, sabe? Ela vem apertadinha na cintura e desce mais larguinha. Eu amo esse tecido, eu amo essa calça. Eu amo essa estampa de toalha de mesa. Eu uso hoje, eu já não vejo roupas, mas eu amo real. Próxima coisa, é uma peça que eu amo faz tempo, tá? No meu guarda-roupa faz tempo. E eu tenho vestido cada vez mais. Que é mom jeans. Eu amo mom jeans. Eu amo mom jeans. É isso que eu posso falar pra vocês. É um modelo de calça que eu me sinto super bem. Eu me sinto super estilosa. Eu acho que é muito bom quando você coloca uma roupa, você se olha no espelho e você fala Nossa, tô incrível. Tô muito estilosa. Tô gostando muito do que eu tô vestindo. Eu acho que é importante a gente ter coisas assim. E eu venho muito numa construção mental de tá assim todos os dias, sabe? Mas no meu dia a dia, pra ir trabalhar, pra ir pra faculdade, usar peças que eu me olhe no espelho e falo Nossa, amei que eu tô vestindo hoje. Porque eu tinha muito esse pensamento que eu só podia usar essas peças assim em final de semana. E aí durante a semana você se sentiu o quê? Ruim. Porque você tava usando peças que você não gostava. Pequeno desabafo aqui, mas é isso. E aí eu usava muito Mami Jeans no final de semana, só que cada vez mais eu tenho introduzida Mami Jeans na minha vida. E aí consequentemente eu tenho comprado mais, tenho investido mais nisso, porque é uma peça que eu amo. Próxima coisa! É um dos itens assim que eu mais amo. Parte do princípio também, porque eu tenho comprado muitos deles em peças de couro, mas eu também trouxe aqui pra vocês uma peça que eu amo, que é super colorida, super verão, mas eu amo. Ela já tá bem velhinha, mas eu amo. Que são saias midis. Eu amo saia midi. É uma das peças que eu mais amo, que eu mais me sinto bem também. Acho que todas as peças aqui que eu tô falando pra vocês são peças que eu me sinto super bem, que eu mais amo. Acho que se vocês perceberem aqui, todas as peças que eu tô falando pra vocês são peças muito confortáveis. E eu finalmente, óbvio que assim, eu acho que daqui a três anos, sei lá, nem três anos, daqui a um ano eu vou olhar esse vídeo e vou falar assim, Ai, Helena, talvez eu não usearia mais isso. Mas ultimamente eu tenho encontrado muito meu estilo no conforto. Então assim, coisas que eu me sinto super bem, me sinto super estilosas, mas eu não deixo meu conforto de lado, sabe? Tinha muitas coisas antigamente que eu usava, que eu amo, mas que hoje em dia eu falo, hum, acho que eu não vou usar não, porque eu não me sinto tão confortável com essa peça. Então, uma das principais coisas que eu prezo muito e que eu tô encontrando muito meu estilo nesse caminho são coisas confortáveis, coisas que eu me sinto bem. E a saia midi é uma das coisas que eu mais me sinto confortáveis também, calça larguinha também, mas assim, a saia midi traz essa vibe assim de você tá de saia e aí às vezes eu acho que eu tô mais arrumada por estar de saia, mas ao mesmo tempo eu tô super confortável. Então assim, amando essa estampa aqui, essa saia, eu vou deixar várias fotos aqui pra vocês verem, mas eu amo a estampa dessa saia. Eu tenho algumas em tecido de couro que eu amo, tenho uma preta de botão que eu amo, tenho uma que eu mostrei aqui pra vocês no vídeo de comprinhas que eu amo também, então assim. Eu tenho... Ah, eu tenho... Ah, eu tenho muita saia midi. A última peça, eu acho que eu cheguei a falar pra vocês no último vídeo que eu fiz de peças que eu amava, peças essenciais do guarda-roupa, que é a terceira peça, aquela peça que a gente joga por cima de qualquer roupa que ama. E aí pode ser uma jaqueta, pode ser uma sobreposição qualquer, enfim. E essa categoria continua muito forte no meu armário, assim, muito, muito, muito. Seja uma terceira peça que, sei lá, foi uma camisa social que eu peguei e adaptei pra ser uma terceira peça, seja uma peça que já é pra ser a terceira peça, como essa parca aqui que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Eu amo, amo, eu acho que faz muita diferença no look. Eu que uso muitas peças básicas, por exemplo, sei lá, o look todo preto, essas peças fazem muita diferença. É a peça, normalmente, chave do look, né? E essa aqui, ela é da Stradivarius, eu acho que eu já mostrei ela pra vocês. Eu uso essa parca tanto, tanto, que eu não sei nem como ela ainda tá aqui dentro, não tá andando sozinha dentro de casa, porque eu uso muito essa peça. Real, pelo menos duas ou uma vez por semana eu tô usando essa peça. E é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí qual é a peça que você mais gosta do seu guarda-roupa, qual é a peça que você mais usa, como você adapta seu estilo, como o seu estilo tem se transformado nos últimos anos, que eu quero muito saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!